Vem, 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 clima Força de dois corações, cada paz é calma E quem dirá a paixão, o amor é sentimento Está acima da razão e do passar do tempo O nosso amor resiste a tudo, a tempestade, o vento É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração Nosso amor não tem distância, juntos sempre estamos É assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhar Esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando encontrei você A emoção do nosso amor não dá pra ser contida Força desse amor não dá pra ser medida Amar quando eu te amo, só uma vez E aí galerinha, peço a vocês que se inscrevam no canal Deem seu like, compartilhe e ative o sininho galerinha